Tchau, o cara não ta de cosplay Tá na hora de você vir pra ordem É lógico que ele nem sabia É o Gal adolescente pra caralho Acabou de sair do show Puta que pariu Ele tava transcendendo, ele volta Puta que pariu Filha da puta com fogo em todo mundo O outro vai morrer agora E aí